Fala galera, beleza? Cifador aqui e hoje eu queria comunicar a vocês que eu vou começar a fazer live Já comecei há um bom tempo Aqui tá o horário das lives basicamente Por enquanto tá provisório, mas de segunda das 1h45 até as 4h30 Quinta do mesmo horário até 4h30 e sábado das 12h30 até as 6h Ou seja, daqui a poucos minutos vai ter live no canal Espero que vocês gostem daquela conferida Ah, lembrando que se você linkar a sua conta da Hyres quando a Twitch Só de me assistir você tem a chance de ganhar gemas ou baús Inclusive no Paladins, então Bora dar aquele efollow, aquela ajudinha É nóis Ah, filho da puta Filha do Maca Ego Ajuda o Maca Ego Ajuda o Maca Ego Obrigado.